E aí, tudo bem? Tá dando um pouquinho de eco? Faz de conta que o som tá uma beleza aqui, espero que esteja melhor. Vou ler um pouquinho do meu caderninho hoje, ó. Aqui já tem uma frase bem legal, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Porque por mais que Deus saiba os nossos planos, é muito bom que a gente peça. Porque a gente idealiza mais nossa cabeça, a gente formaliza mais nossa cabeça. E é muito interessante pedir, claro que é melhor ainda agradecer. Mas é bom pedir pro nosso Pai do Céu realizar nossas vontades, nossos sonhos, desde que isso não faça mal pra gente e desde que a gente não fique mal quando não aconteça, porque nem tudo acontece da forma como a gente quer. Inclusive, nada é como a gente quer, sempre vai ser diferente o teu sonho, vai ser diferente do que você planejou, o amor vai ser diferente do que você planejou. Isso é a vida, e a vida é assim. Mas não é esse o assunto de hoje. O assunto de hoje é uma reflexão bem interessante, que diz A vida é como um livro, cada dia uma página nova, cada dia uma vírgula, mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha pode apagar o passado. E chega o momento em que Deus nos tira o lápis e escreve o fim. Por esse motivo, aproveite bem hoje, pois cada momento é único, pois o passado não voltará e o futuro não pode nem chegar. Errei aqui no final só pra dar um mistério, amado, pra você ir pensando no que foi dito. Não desperdice o tempo com mágoas, brigas, busque a felicidade e simplesmente seja feliz. A gente tem a mania muito louca de viver mais no futuro ou no passado do que no presente, sendo que o passado a gente não pode modificar e o futuro pode nem chegar, como foi dito aqui. O futuro muitas vezes depende do que a gente faz hoje. Não adianta a gente se prender ao que pode acontecer. A gente tá lá vivendo no futuro, a gente tá lá remoendo do passado, a gente tá ressentindo, né? A palavra ressentindo, inclusive, que tem um significado maravilhoso, que é o de ressentir. Você vai sentir a sua dor de novo. Agora, por que você vai sentir a dor? Doeu? Doeu uma vez? Beleza? Pode estar doendo ainda? Tá, mas olha pra essa dor, não ressentindo tudo o que aconteceu, mas sentindo, se for pra sentir, que sinta novamente, numa pegada de, cara, foi experiência, mas a vida tá aí na minha frente, eu preciso montar o meu futuro, eu preciso valorizar o meu presente e dar o meu melhor, porque as coisas não voltam e o futuro pode nem chegar. Então, eu acho essa frase bem legal, não desperdice o tempo com mágoas, brigas, busque a felicidade e simplesmente seja feliz. E a felicidade não é teu carro importado, tua roupa de marca, não é teu emprego do ano, não é ser milionário. A felicidade é aquilo que não depende da matéria. A felicidade é aquela pessoa que te faz feliz, aquele sonho, aquele sentimento de ajudar o próximo que não se compra, aquele sentimento de abraçar as pessoas, aquele sentimento de prosseguir com o teu sonho, mesmo que isso não dê dinheiro. e mesmo que talvez você tenha que fazer outra coisa, mas que você chegue no final do dia e invista um pouco naquele teu projeto, que tá um pouco na gaveta, mas que é aquilo que você ama, que seja poucos minutos, poucas horas por dia, mas que você sonha, que você ama esse sonho, mesmo que ele não te dê um retorno financeiro. Então, a felicidade tá aí, nessas coisas que não vão embora, entendeu? E você tem que ir atrás disso, porque aproveite bem hoje, pois o momento é único. Tudo que a gente tá vivendo aqui é único, a gente não vai poder reviver, a gente não vai poder chegar a 10 anos e falar, putz, quero voltar aqui, nesse exato momento, pra curtir um pouco, pra ver como era. e o máximo que vai acontecer daqui a 10 anos, você olhar pra 10 anos atrás e ver que você não aproveitou o presente de hoje, como deveria. Ver que você tem tudo e que você não percebeu. As coisas que você nem dava valor e que talvez estavam aí, na tua frente, pedindo que você as notasse. Não é mesmo, meus amigos? Então, a vida é como um livro, cada dia uma página nova, cada hora uma vírgula, mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a barraxa pode apagar o passado. Vamos viver o presente? Vamos ser felizes, independente dos problemas, a gente sempre vai ter problema, todo mundo tem problema, parece que as pessoas saem de casa felizes, que são felizes, mas não, todo mundo entra na casa, cada casa só muda endereço, os problemas continuam lá, e só que a gente pode fazer olhar eles de uma forma diferente, ser feliz ao máximo e agradecer essa vida que Deus nos deu e fazer do amanhã um dia melhor, mas não vivendo o amanhã, não vivendo o passado, vivendo o hoje, porque é hoje que se vive, é hoje que se faz o amanhã, é hoje que é um grande dia e um novo tempo que começou. Beijo. Muito obrigado.